Eu estou aqui nesse espaço onde a história do Pérola Negra começou. É um espaço cedido pela dona Lázara, Bonifácio Camilo, que é minha mãe, que nos cedeu a casa dela para a gente começar o trabalho da instituição. A gente fica até muito emocionado porque relembra toda a história, toda a luta. Ela foi muito incentivadora nesse processo todo de onde a gente chegou e onde a gente está hoje. A história da Cipem começou que ela é daqui, de Uberlândia, foi para São Paulo, construiu uma família em São Paulo. Lá nós éramos entregantes de uma escola de samba chamada Pérola Negra e trouxemos o nome para Uberlândia. Então o nome da Cipem vem de um estado para cá, para Uberlândia, trazido por nós de escola de samba, constituindo uma banda com o nome de Pérola Negra também. E essa é a nossa marca. A importância da Cipem hoje é grande para as escolas, principalmente eu que vim aqui do bairro Lisó de Freitas, alunos dessas escolas. Então eu acho que essa devolutiva que a gente está dando para as escolas é um trabalho que as próprias escolas realizou também. Essa parceria que teve a ONG com as escolas. A Associação de Cultura e Cidadania Pérola Negra foi fundada em 2003 a partir de um anseio antigo da comunidade do bairro Luizote de Freitas e agentes socioculturais do município de Uberlândia. Um dos principais objetivos dessa Associação Civil de Direito Privado e Caráter Sociocultural, sem fins lucrativos, é atender a comunidade de mais de 45 mil habitantes do bairro, proporcionando a arte e a cultura a aqueles menos favorecidos através de oficinas culturais, lazer e diversão. O projeto é isso, é todo mundo abraçar a bandeira, é todo mundo abraçar a bandeira e fazer acontecer de coração. A CIPEM vem resgatar e tentar levar a música, a cultura, a arte para esse pessoal carente que não tem condição de ir em uma casa de show e pagar, que convive, que vê o pessoal aí durante todos os dias. É muito legal, está contribuindo, a CIPEM está organizando esses eventos que visam sempre ajudar a comunidade carente. Isso não pode morrer, né? É a brincadeira, é a música, é a arte, para a comunidade carente. A união e o trabalho conjunto desses diversos agentes sociais objetiva despertar o interesse da comunidade do Luizote de Freitas pelas atividades oferecidas, levando-as a descobrirem seus talentos através de teorias e práticas sociais. A CIPEM leva até a comunidade local atividades diferenciadas através do resgate da identidade e da cidadania de crianças e jovens em situação de risco social, envolvendo suas famílias, educadores e escolas parceiras da comunidade. O pessoal vê com bons olhos, isso é um trabalho muito importante que deve ser seguido por outras entidades, quem sabrá de não salvar, mas de toda a cultura de Uberlândia. Também é propósito da associação resgatar e promover a cultura local, dando oportunidades a artistas da comunidade e do município. Comentos que passamos juntos jamais serão esquecidos Se Deus quiser Quero ouvir bem forte no slot Não sei onde você está Mas se Deus Esteja onde Quero ouvir Esteja onde estiver Você partiu mais a saudade que veio A saudade que foi Você partiu mais a saudade que foi A saudade que foi A saudade que foi Você partiu mais a saudade que foi Me morde, me arranha, me chupa de cano Me morde, me chama de bagulho Sendo assim, foi criado o Festival de Cultura Pérola Negra Um evento que acontece anualmente E reúne diversas instituições e associações Como escolas municipais e estaduais Bandas e músicas, times de futebol, ternos e congada, entre outros É um trabalho que integra, né? É um trabalho que tem muito pela frente Tem um futuro muito bom E tem um futuro muito bom Pois ela faz o mesmo pensamento de valorizar a cultura E a cultura é tudo no povo, né? Esse evento é de grande importância para a cultura de Uberlândia e em especial para a cultura E o Pedrão vai ajudar, né? A CIPEM tem trazido à comunidade possibilidade de mostrar a sua condição de trabalho Além de trazer também para a comunidade do Luiz Oste, da cidade A possibilidade de participar de cursos, oficinas culturais Valorizando a cultura negra Uma das ações sociais do festival é a comemoração do aniversário do bairro Coincidentemente, no mesmo dia do aniversário de Uberlândia Onde acontece a realização de oficinas de dança e capoeira Além de shows musicais Para ficar bonito, joga a mãozinha assim, ó Para lá, para cá, ou vamos balançar Para lá, para cá, ou vamos balançar Agora sai pra lá Não quero mais você Tô curtindo a mulherada Quero te ver sofrer Agora sai pra lá Ninguém te quer aqui Eu amo as morenas Não vou sair daqui Só as morenas dando um gritinho aí E a galera, todo mundo vem Olha, garanta, isso já tornaram-me nada Eu só vejo saindo Quebra, quebra Tudo mundo quebra, quebra Longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho O teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavoguei meu corpo Minha eterna Paixão Minha eterna Minha eterna O que é isso? 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 Não vai parar aqui, nós vamos torcer para ele que ele cresça mais, porque nós temos dança, rap, nós temos música, nós temos teatro, nós temos quadrilha, nós temos danças populares, graças a essa instituição. E nós vamos estar trabalhando mais junto com a nossa companhia, fazendo a parceria na medida do projeto para que cresça mais. A importância para os meninos é o seguinte, mais a questão do respeito mesmo, a questão da cidadania, porque hoje esse mundo nosso está muito perigoso e tal, e a gente usa a arte como um preenchimento na vida deles, entendeu? Ao invés de estar na rua, bagunçando, fazendo alguma coisa, eles estão dançando, fazendo arte. A gente fez uma parceria muito bacana com o Centro Cultural Pérola Negra, juntamente com o Grupo Pascal. E para mim, o valor é inexplicável, porque a gente pegar uma criança que tem uma certa dificuldade até mesmo de socializar com outras crianças, com adultos, e dentro da capoeira, através da musicalização, através das aulas, das danças, da luta mesmo da capoeira, a criança se sentir amparada, isso é para mim muito importante. Graças a Deus, estamos aí, estamos mostrando as crianças empolgadas, eu tenho os bons professores em Uberlândia, e hoje a gente tem um número, é um foco grande, mas com a criança, isso é muito importante, porque antigamente eram mais os adultos, então hoje a gente tem aquele valor dos pais, levando as suas crianças para estar praticando com a gente. No ano de 2013, o festival aconteceu em duas etapas. A primeira, realizada no dia 14 de abril em local apropriado no bairro, contou com brincadeiras, pula-pula, toboar, pipoca, algodão doce, e apresentações culturais dos grupos balé do asfalto, artes culturas esquecidas, estilo black e grupo companhia de dança, além de shows musicais que embalaram o público presente. Iniciativas populares nós temos, porém, a gente tem poucos espaços para que essas iniciativas possam se expressar, possam se apresentar, e eu acho que esse evento tem esse caráter, sabe, de mostrar aquilo que é do povo para o povo. Nós somos aqui do bairro Luizote, o grupo já está indo há 15 anos de carreira, e a gente faz parte do Pérola Negra, a gente viu o começo dos meninos, e esse projeto maravilhoso que é da Cipem, nós ficamos muito felizes de fazer parte dessa história, é muito linda dessa rapaziada. Foi através do Pérola Negra que o Original C se apresentou a primeira vez, aqui na cidade de Uberlândia, exatamente aqui no bairro Luizote, no Arraial da C-77. Já na segunda etapa, as atividades aconteceram paralelamente ao aniversário de Uberlândia, no dia 31 de agosto, e contaram com as seguintes participações. Desfile Cívico das Bandas do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado e 32º Batalhão de Polícia Militar. Pelotão Esperança Fanfarra Pérola Negra Escolas Municipais e Estaduais Legião da Boa Vontade Banda Cultura Racional Aparo Ascal Capoeira Terno Quilombo dos Palmares Motoclube Alcateia Lobos Futebol Americano Além dessas apresentações, autoridades culturais e políticas levaram credibilidade ao evento e relataram a relevância e a seriedade do trabalho da associação. Aqui no bairro Luizote, especificamente, mostrou que há possibilidade de fazer grandes eventos organizados pela comunidade. Mesmo que não seja algo organizado pela secretaria, como foi aqui, organizado pela CIPEM, a organização foi excelente e a população respondeu. Então, a necessidade que nós pensemos atividades culturais em todos os bairros da cidade. O Pérola Negra vem exatamente somar nesse processo. São meninos que estudaram aqui, cresceram aqui nesse bairro e que agora colocam o seu conhecimento a serviço da comunidade. A Secretaria de Cultura vem fazendo parceria com a sociedade, porque o papel da Secretaria de Cultura é incentivar os grupos, os artistas e todos aqueles que produzem arte e cultura. A Secretaria de Cultura exige para apoiar quem faz arte e cultura. Essa é uma experiência que outros bairros podem... Podem...